Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão e o furacão rei pra bater no paredão aí papai Assim ó, ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha, curti no meu raiar E tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Assim ó, ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha, curti no meu raiar E tem morena, loira e a uivinha Tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar Na raia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar No arraia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar No arraia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança até se acabar No arraia do tubarão, todas elas vão sentar Em nome da produtora 2F, vem com produções Explodiu, hein? E pra cantar isso aqui comigo, furacão hit O tubarão é o furacão que vai bater de um paredão Ontem sonhei que tava na Bahia Lotado Dinobrinha, curtindo meu raiar E tem morena, loira e a uivinha Tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Ontem sonhei que tava na Bahia Lotado Dinobrinha curtindo meu raiar E tem morena, loira e a uivinha Tomando bucaninha, tudo doida pra sentar Vem cá, nossa peça em acabar Uma raia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá, nossa peça em acabar Uma raia do tubarão, a furacão vai tocar Vem cá, nossa peça em acabar Uma raia do tubarão, todas elas vão sentar Vem cá na vida dança até se acabar Vai arragar o tubarão, é o furacão que vai tocar O tubarão é o furacão que vai bater no paredão